Corrinho em segundo, Nuraner, tomou a terceira avança e luta pela segunda na ponteira. Good Faith, o Nuraner tomou a segunda, cruza a faixa final. Primeiro para Good Faith, segundo para o Nuraner, depois Barão, Alcatar, Sirius do Rei, Grey D'Albion e por último, Oh My Lord, o resultado do décimo e último páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gábia. Boa noite a todos e até sexta-feira.